Arrocha, papai! Alô, meu parceiro Breno! Vem fazer essa comigo, vai! É cartas na mesa! Tamo junto, meu parceiro Ricardo! Vambora! Vamos cantar! Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar E acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fingi e acredito no seu coração Boto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo, nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho, nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu fingi e acredito no seu coração Mente que eu sou o sonho lindo que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E encontrar a minha estrela perdida E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho, nada mais Depois disso, tanto faz Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida 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 Obrigado.